Agora a gente vai fazer um pé de moleque caseiro e a gente vai ter açúcar demerara, amendoim, bicarbonato, caro ou mel se você quiser, água, manteiga. Como utensílio é importante que você tenha dois tapetes de silicone para você conseguir colocar a massa e abrir essa massa entre os tapetes e um termômetro para você conseguir controlar a temperatura que a sua calda está. Então primeiro na panela você vai colocar o açúcar demerara, água e o caro que a gente vai colocar na panela agora. A gente vai colocar aqui agora no fogo e vai esperar ele atingir 175, 180 graus. Agora a gente vai colocar o amendoim, tem que ser muito rápido. Vai parecer que está bem escuro, mas se você vai colocar o bicarbonato ele vai ficar clarinho de novo. E por fim a gente coloca um pouquinho de manteiga. Para jogar no tapete. Então a gente vai colocar o pé de moleque entre um tapete de silicone e outro para formar uma placa fina para depois você conseguir quebrar e usar como decoração para comer ou fazer o que você quiser. Mas tenta deixar o mais fino que você conseguir porque ele é bem durinho. Então quanto mais fino tiver melhor vai ser. Agora a gente vai fazer a base da torta de pé de moleque. É um sablé básico para a gente não ficar na mão e deixando ela quente. A gente vai fazer tudo no processador. Então vai colocar a farinha de trigo. Manteiga. Açúcar. Como a torta é de amendoim, um pouquinho de amendoim moído. E a essência de baunilha. Virou uma farofa? Agora a gente vai colocar a clara para dar o ponto na massa. Agora a massa ficou pronta. Eu gosto de colocar entre um plástico e outro para abrir para a massa ficar uniforme. Se você coloca direto no aro, uma parte fica mais alta, a outra parte fica mais baixa. E aí 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 Agora você acerta a massa dentro do aro. Fura com o garfo para ela não crescer mais de um lado do que do outro. E leva ao forno a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Agora a gente vai fazer o creme da torta de pé de moleque. Então temos creme de leite fresco, cream cheese, creme de confeiteiro, essência de baunilha, açúcar, gelatina já hidratada e o pé de moleque que a gente já havia feito quebrado. Não muito pequeno, senão vira farofa e você vai perder a crocância no meio da sua torta. Primeiro a gente vai colocar o creme de leite fresco. Então, vamos lá. Pate em velocidade média porque o creme de leite fresco começa a pingar para todos os lados e você também não quer algo muito duro. Vai ser no chantilly ponto mole. Coloca um pouco do açúcar. Agora a gente precisa tirar o chantilly daqui e colocar o cream cheese para bater. Agora eu vou colocar aqui o cream cheese, todo o resto do açúcar, a essência de baunilha e vou deixar bater até virar um creme. Agora eu vou acrescentar o creme de confeiteiro. Agora eu vou acrescentar o creme de leite fresco. E por último a gelatina já hidratada. Agora aquele chantilly que a gente bateu no início vai misturar. Agora que o creme está pronto, a gente vai colocar o pé de moleque já quebradinho. Agora a gente vai rechear o interior da nossa torta. Então, a gente já fez a base, agora a gente vai fazer o recheio e já fez o creme. O recheio vão ser profiteroles recheados com doce de leite e pé de moleque. Para tirar um pouco doce, coloca uma pitada de sal e um pouco de creme de leite fresco que vai ajudar bastante. Então, eu já recheei esses aqui e vou rechear aqui. Então, eu vou acrescentar o creme de leite. A gente preenche os espaços com o resto do recheio. Agora a gente vai montar a torta de pé de moleque. Aqui está a base que a gente assou. Aqui está o recheio que a gente já montou e o creme que a gente já fez. Então, eu vou pegar aqui o recheio. Primeiro, eu vou colocar um pouco de creme. Agora eu vou pegar o recheio. Primeiro, eu vou pegar o recheio. Vou completar com o creme. Então, eu vou pegar o recheio. Então, eu vou pegar o recheio. Então, eu vou pegar o recheio. Agora que a gente acertou, leva para o freezer. Então, agora chegou a hora de finalizar a torta de pé de moleque. Como a gente está pensando na festa junina, no mês de junho, não quero nada muito rebuscado, tem que ser algo bem festa junina. Então, a gente vai pegar o pé de moleque que a gente fez, vai triturar um pouco e deixar algumas placas inteiras. Vamos finalizar assim, ó. Eu também não acho legal você tampar toda a sua torta com o pé de moleque. Então, a gente vai tampar uma parte dela e finalizar com as placas. Super simples, rápido. Todo mundo pode fazer. Então, essa é a nossa torta de pé de moleque.